Vou continuar falando sobre o nosso debate, sobre esse processo eleitoral que a gente está vivendo. Vou convidar o PC para chegar ao vivo aqui lá da nossa redação integrada. PC, muito boa noite, bem-vindo agora ao vivo. Expectativa grande para esse primeiro debate de amanhã, né? Boa noite, Márcia. Para você e para quem nos acompanha no ND Notícias, muito grande. A gente vê a mobilização do Grupo ND em transformar esse espaço no espaço democrático, proporcionar ao cidadão conhecer as propostas, os reais interesses e objetivos de cada candidato da Grande Florianópolis, no quesito também aqui de Florianópolis, com o debate. A gente pôde acompanhar propostas nas sabatinas e agora vai ser a oportunidade de eles se confrontarem em ideias, trazerem de fato aquilo que eles propõem para o projeto de pelo menos quatro anos que a gente está falando pela frente. É a vida do cidadão, é a vida de quem mora na capital catarinense. E vamos muito além da ilha, no continente também, Márcia. E se a gente falar de eleições, a gente tem que falar das preocupações que surgem nesse período eleitoral também. Para se ter uma ideia, o programa todo voltado para as eleições traz preocupações voltadas também para todo tipo de informação. A Justiça Eleitoral tem trabalhado com um centro de combate à desinformação e também as falsas notícias. Um telefone foi disponibilizado, 1491, por parte do TSE, para que a população possa também denunciar mentiras e desinformações relacionadas ao processo eleitoral em todo o Brasil. Por isso, esse serviço funciona de segunda a sábado, sempre das oito da manhã até as oito horas da noite, de segunda a sexta. E no sábado, das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde. A ligação é gratuita e o cidadão pode fazer de qualquer tipo de terminal numa parceria entre TSE e a Anatel. Agora, falando ainda em eleições e falando da oportunidade que o cidadão tem para conhecer as propostas, a partir da próxima sexta-feira, começa então o horário eleitoral gratuito. Odeado por alguns, amado por outros, mas é a oportunidade do cidadão conhecer as propostas dos prefeitos, dos candidatos a prefeitos, mas também conhecer a imagem dos candidatos a vereadores. Para se ter uma ideia, nós teremos programas eleitorais no rádio e na televisão. Lembrando que no rádio a gente tem pela manhã, às sete horas da manhã e também ao meio-dia. Já na TV, nós temos a uma hora da tarde e também às oito e meia da noite. Serão pelo menos dez minutos de projetos apresentados. Ao todo, nós temos 60% do horário com inserções durante a programação, 60% para os candidatos a prefeitos e 40% para os vereadores. E a importância de tudo isso, da participação do cidadão, se dá pela possibilidade e custeio desse processo eleitoral. Então, somente em Santa Catarina, o custo para cada eleitor ir às urnas chega a R$ 5,68. Parece pouco, R$ 32 milhões é o volume total, Márcia. E isso dimensiona a importância do cidadão participar de todo esse processo. Eu volto com você no estúdio. Com certeza, isso dimensiona a importância do que a gente vai fazer também amanhã nesse debate. Para saber escolher, a gente tem que conhecer.